Eu falando com minha esposa, eu aprendi isso com ela. Ela chega, só profissão, ela é agricultora, com muito orgulho. Nunca trabalhei de cartacinário, nunca. Sempre foi na horta. Minha família toda. Toda segunda a gente reúne os produtos, a gente tira e entrega num certo local. Porque eles dividem, faz tipo uma cesta, vai para as pessoas carentes. Para a escola, creche. Me sinto feliz de poder estar levando meus produtos para as pessoas que precisam. Melhorou muito. A gente gasta muito para produzir. E aí às vezes a gente levava para o João Paulo, que ia vender por preço muito barato. Aí às vezes não vendia, ou jogava fora ou trazia para casa. E com os programas não. Aí o preço é um preço mesmo bom e é garantido. É tipo como se tivesse um investimento. Como que eu consegui fazer uma casa? Eu tendo os programas. Esse programa ajudou muita gente. Muito, muito. Foi muito bom.